Silva Sul, juntamente com José Ivan do Vale e Focoê e o Balanço Político da 89FM Estamos na cidade de Carnavais, hoje dia 14, onde a prefeita, juntamente com a secretária Acabou de anunciar a programação do Carnaval 2023 Quer saber? Vem cá, chega E aí, prefeito? Tudo bom? A população quer saber, vai ter Carnaval depois de tanto tempo, se é pandemia, dois anos, né? No sério inteiro, voltando devagarzinho, mas vai dar certo, não é isso? Vai dar certo, a programação foi divulgada agora, né? E eu conto com todos os carnavalenses, com os nossos artistas da terra fazendo um bom Carnaval E principalmente para aqueles que não tem casa em praia, que ficam na cidade Aproveitem, se divirtam, vão brincar com muita paz e muita alegria É uma programação que a senhora quer que a família venha para dentro da programação, não é isso? Com certeza, toda a família, a família inteira, os pais, as crianças, os todos os filhos Estejam em conjunto, vai ser um Carnaval bem divertido, bem familiar E vai ter arrastão Sim, a carreta do doutor, não é isso, secretária? Deixa eu mudar aqui, aqui para a secretária E vai ter um arrastão, é isso? Isso mesmo Logo após a final do campeonato de blocos Mais que justo, depois de um campeonato tão grande como esse Um dos maiores da região do Vale A gente ter um arrastão para comemorar com o torcedor Isso, e qual é a data do arrastão? Dia 18, sábado do Carnaval, a partir das 19 horas, a gente vai ter esse arrastão Então, no caso, é a carreta do doutor, não é isso? Com o DJ, logo depois vai ter um artista no palco? Sim, após o arrastão, a gente vai ter em frente, que é o ginásio, um palco com Sandro Bahia e Brânio Troux Então, no caso, é a parte de segurança que está tudo resolvido, né? Pode trazer a família toda aí para dentro da festa É, o nosso intuito com o Carnaval esse ano é justamente É que as famílias possam se sentir à vontade para trazer seus filhos Para vir com seus avós, para curtir o Carnaval É tanto que o Carnaval na terça-feira no Rio é pensado, voltado para essa categoria Para ser um Carnaval mais familiar Que vai ter muita marchinha, mais de três horas de marchinha E a Furiosa do Valo vai estar aí, não é isso? Sim, a Furiosa do Valo marcando presença no nosso Carnaval Qual é a data da Furiosa? A data da Furiosa é dia 21, é terça-feira de Carnaval É isso aí, logo Alex Silva, sua, agradeço a prefeita, a secretária E você de Carnaval, venha curtir o Carnaval Traga a sua família, a criancinha, todo mundo O coroa, a coroa, né, perfeito? Venha todo mundo para o Carnaval do Carnaval Alex Silva, José Ivan, foi com ele, vai tirar um dia para vir aqui prestigiar, viu? Aqui sua voz teve isso Show! Show!